alô galera mais um dia começando a nossa pequena copacabana a galera iniciando agora puxado de rede aqui perto do quiosque 44 olha isso gente aqui é o paraíso inscreva-se no canal deixe seu like olha isso gente só família só família gente olha que maravilha está cedo ainda quase 7 horas da manhã maré cheia hoje a galera da canoagem está fazendo a festa na praia de maria neném também é a galera do surf e tem kitesurf talvez hoje a tarde este evento nordeste kitesurf na praia de maria neném só para lembrar a puxada de rede acontecendo aqui ó e as famílias começando a chegar hoje um pouco mais cedo normalmente o movimento só começa a partir das nove mas hoje parece que começou mais cedo então é isso gente que uma é o paraíso que uma é uma maravilha seja bem vindo a nossa pequena copacabana cidade das conchas eu não sei como você conhece de uma mas em homenagem ao meu amigo português falecido português sempre chamava e uma de a minha pequena copacabana então ela é nossa e só para lembrar tem obras ainda na orla tem rodovia do contorno para você fugir do trânsito nos horários de pico e muita gente chegando na praia é isso aí ó ao fundo aqui o nosso querido monte agar e nessa direção como sempre eu lembrando a vocês é o lugar da canoagem kitesurf surf e para motor a galera do esporte gosta se reunir do lado de lá lembrando que às vezes a galera surfa na boca da barra e às vezes também quando o vento não é favorável alguns amigos em praticar o kite aqui na praia central então é isso lá as rochas chegando né pra poder puxar o banana boat daqui a pouco a espuna está encostando aí também então diversão é o que não falta que você pode alugar canoa você pode alugar caiaque lembrando que todo mundo está trabalhando na praia de piume é cadastrado viu aqui não pode chegar mais gaiato de fora e querer fazer o que quer não porque a fiscalização não vai deixar lembrando que este canal ele é formado por voluntários o intuito desse canal é mostrar piume mostrar as belezas do nosso estado de outras cidades também conforme os colaboradores nos mandam os vídeos ok agradecer também ao mestre aí citávola que montou os nossos instrumentais agradecer também nosso amigo sempre pega o celular para fazer o corre corre para ajudar o canal a galera do esporte também que manda fotos que às vezes manda vídeos também pra gente que às vezes pega o celular no canal e faz a gravação lá é isso gente mais um dia no paraíso